O chat EPT pode ser a solução para os grandes problemas de fraude ginocera? Descubra! Agora, é uma aplicação muito tátil, né? As pessoas conseguem ver muito rápido pra que que ela serve. Acho que isso acaba também fazendo uma diferença até na percepção do público. O metaverso pessoal, acho que ficava meio confuso, a gente até falou sobre, vai aparecer o link aqui. Mas o pessoal às vezes ficava um pouco confuso sobre pra que que ia servir. E tá sendo muito rápido descobrir pra que que a inteligência artificial generativa, né? Chat EPT e os outros modelos que existem, vão ser usadas. E aí já aplicadas, acho que o legal é até isso, né? Por isso que a gente tá fazendo outro episódio, é falar um pouco das aplicações. Pra que que vai ser usado, como vai afetar a vida das pessoas. Mais especificamente, no caso, a gente fala um pouquinho aqui de pagamento, né? Que é o que a gente acaba destacando um pouco mais. E aí, quando a gente entra, né? Assim, como é que a inteligência artificial generativa, como é que chat EPT e seus derivados afetam o mercado de pagamentos? E o primeiro, mais óbvio, que todo mundo falou, combate a fraude. E aí a gente já falou em vários episódios aqui, tem explicando, tem muito conteúdo no canal sobre o problema das fraudes, sobre como elas aumentaram, sobre como saber segurança é uma questão. No mercado de pagamentos, o chat EPT tem visto, tem sido visto, né? E aí, assim, tá virando quase a questão da gilete, né? Do cotonete, da gente usar o nome de uma marca pra falar de uma tecnologia, de um produto inteiro. Então, não necessariamente o chat EPT, mas esse tipo de inteligência artificial tá sendo visto como uma possível solução pra esse problema. E aí eu achei interessante, quando eu fui olhar, né? O Payments, que a gente usa bastante como fonte, entrevistou algumas pessoas do mercado. E a primeira reação das pessoas é falar que, na verdade, esse tipo de inteligência artificial pode aumentar as fraudes. Então, tem aquele primeiro movimento de que é uma tecnologia nova, que replica a forma humana de conversar. Então, existe uma preocupação que ele seja muito usado pra melhorar as táticas de phishing. Se você não sabe o que é phishing, tem vídeo aqui sobre isso. Mas pra tornar o phishing mais sofisticado, ou seja, ter um primeiro ciclo até de piora. Mas que a capacidade desse tipo de inteligência artificial é encontrar padrões de dados, coisas que até outros modelos já faziam, mas de uma forma mais interativa, mais sofisticada, com uma interação com o humano mais simples. Existe uma visão de que isso vai conseguir melhorar a identificação de fraudes em tempo real. Que isso vai conseguir diminuir os alertas falsos de fraude, que é uma coisa que também acontece muito. Por causa de toda a dinâmica desse tipo de inteligência artificial que tem ali essa interação mais próxima com o humano. Então, já tem, assim, salas da possibilidade de ser um kit de ferramentas, né? De gerarem kits de ferramentas de combate à fraude, pra poder usar perguntas humanas, a pessoa ali interagindo de uma forma bem mais simples, pra poder melhorar o resultado. Então, assim, ao invés de ter só uma consulta ou uma base de dados, o pessoal tá falando, né, aí, nessa entrevista que o Payments fez, da possibilidade de, por exemplo, o gerente de fraude ali, de combate à fraude, pedir pra inteligência artificial resumir os comportamentos de pagamento suspeitos. Eles podem ter essa conversa com a ferramenta, ao invés de fazer ali aquela coisa um pouco mais trabalhosa, manual. Então, existe uma aposta muito grande nesse caso de uso. Foi o primeiro que se destacou, que tá sendo visto como algo que no curto prazo já vai afetar. Com esse pequeno ponto ali de interrogação de que vai ter, talvez, um primeiro ciclo de... Esse tipo de tecnologia ser usada pra, na verdade, tornar os golpes mais sofisticados, mas que isso é comum no mercado de cibersegurança. Uma tecnologia que é usada pra, de uma forma, né, surgem novos golpes, mas surge uma nova forma de combater eles. É... E a expectativa é um pouco essa. Principalmente porque acho que no mercado de pagamentos tem sido um grande red flag, né, o crescimento dos pagamentos digitais trouxe esse, ai, meu Deus, fraude, ai, meu Deus, golpe. É um ponto de preocupação muito grande. Surgiu uma tecnologia capaz de lidar melhor com esse problema. Então, assim, as apostas estão todas ali. Então, o mercado vai fazendo esses ajustes, assim, novas opções vão surgindo. E a gente vai aqui acompanhando. Então, pra isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau!